E bom, galera, tô aqui no novo joguinho aí, o Pixel Pins, cara, esse jogo aqui tava há muito tempo prometendo pra ser lançado e finalmente ele foi lançado. Eu tenho certeza que esse jogo aqui eu nem preciso deixar na tela pra vocês verem porque o bichinho tá estouradaço, galera, tá total no hype, sim, mano. E o jogo até que é bonito, hein, galera, é uma temática, um estilo, é um negócio totalmente novo, diferente, que eu nunca vi aqui no... aqui no Roblox, né, galera? Cara, eu já quero jogar isso aqui doido pra ver qual que é o level máximo, as coisas, os itens e tudo que dá pra gente pegar. Calma aí, isso aqui é nosso inventário, primeiro vamos ver aqui a aba do menu, galera, ó, aqui é a aba dos status, aqui provavelmente é pra fazer crew, aqui é pra fazer um grupo, tá certo? Aqui é o lugar que a gente gasta todas as nossas economias e aqui é a parte dos settings, né, mas não tem nada que eu quero mudar aqui, não. E ó só, vocês podem ver que eu deixei meu cabelo com... meu cabelo não, meu personagem com cabelo rosa, né, galera? Cara, sempre, cara, sempre tem que ter o cabelo rosa aí, galera, mas tudo bem, vamos pra aqui, galera, vamos descobrir aqui onde é o primeiro local que eu faço missão. Pera aí, eu passei aqui, fiquei com... fiquei com shield, por quê? O que que tem aqui dentro? Não, pera aí, não é aqui, não é aqui? Aqui, ó, é aqui, ó. Calma aí, deixa eu entrar aqui, galera. Olha que da hora, véi, quando a gente abre a porta, mas ó, a gente fica com proteção de PVP aqui dentro, né? Vamos ver o que que tem aqui, ó. Tem a Asuna, que provavelmente... tá, ela falou pra... não, ela quer que a gente... já fiz o tutorial. Sai, sai, já fiz. Tá, vamos ver o que que esse outro NPC aqui, ó. Ah, ele falou pra gente voltar depois, né? E aqui em cima, tem como subir aqui, será? Ih, rapaz, eu não consigo subir nas escadas. Eu acho que não é pra subir ali, não. E esse NPC aqui, será que ele faz alguma coisa? É o Roberto, galera. Não, ele não faz nada, ele só fala que é que é o bar dele. Tudo bem, Roberto. Mas olha só, galera, a primeira missão, ela fica aqui, ó, nesse personagem, que no caso é o Gabi, galera. E bom, vamos falar com o Gabi aqui, né, gente? Vamos falar com ele aqui, ó, vamos ver aqui o que que ele traz pra gente. Tem que o somante, tá? A gente tem que derrotar aqui quatro bandidos, galera, que são esses quatro que estão aqui. Mas antes da gente começar a fazer as missão, galera, eu quero ver como é que a gente pode gastar nossas economias. E o que que tem aqui, ó? Tem o Strike Bolt, uma moto, a moto do Smoker, dois X-Master, Multi-Packs, Repeat Quest. Oi, peraí, o que que é isso? Tá, e tem aqui como conseguir o Fruit Notifier e o Pixel Bag, galera. Eu acho que eu vou comprar esse daqui e esses dois, esses dois aqui por enquanto, né, gente? Eu acho que eles vão ser bem úteis pra gente. E olha só, até que é bem carinho, né, galera? 400 Robux, galera. E ele é só pra Master, não é dobo XP. É dobo Master. Mas tudo bem, vamos comprar esse outro Repeat Quest. Eita, sem problema. Já tamo com os Robux aqui suficiente agora. Vamos comprar aqui, galera, que eu quero fazer as missão aqui do jogo, ó. Então, vamos fechar isso aqui. E deixa eu ver aqui, dá pra comprar mais alguma coisa? Pixel Fruit Bag. Por enquanto eu não vou comprar nada disso, galera, porque eu acho que eu não vou usar. Meu Deus, a moto do Smoker custa 1.600 Robux. Que isso? Mas tudo bem, vamos fazer aqui a primeira missão, galera. Que é derrotar esses bandidos aqui, ó. Então, vamos pra cima, ó. Toma, toma, toma. É, olha, pegamos o Master já. Mas pelo visto, o PVP contra a NPC, galera, é bem easy, ó. Vocês podem ver. Nossa, ele atravessou a parede, ele é bem easy. Vocês podem ver que não tem problema nenhum. Não é difícil, galera. E toma, isso tem defesa? Oh, tem defesa. Vamos ver como é que funciona. Ah, é, não deu pra bloquear tudo não, galera. Mas vocês viram ali como é que funciona, né? É bem bonitinho. Tô, tô, tô. Então tá, vamos completar aqui a nossa primeira missão, galera. Acalmou mais um pouquinho e toma, foi. Primeira missão completada, gente. Ah, e ó, entendi o que que é isso, o Repeat Crash, aquela Game Pass. A gente não precisa ir lá no NPC pra pegar a quest de novo, galera. É só a gente clicar ali, ó. Então, não tem muito problema, né? Vou mostrar pra vocês. E olha só, galera. Consegui mais de novo, vocês viram rapidão aí, ó. E agora é só a gente aceitar aqui e pro tio. Bem legal, né? Tá, deixa eu dar uma exploradinha aqui, galera, porque eu tinha visto um story aqui, galera. Um shopping, cara. Vamos ver o que que tem pra gente comprar aqui, galera, ó. Tem um barco, que é um barquinho normal, um Akatana e também temos aqui um pixel pose e um shells pose, que deve ser um negócio pra levar a gente mais longe, né? Vamos conversar com ele aqui, rapidão? Ah, o Antibuya Pixel Pose... Ah, não, pera aí. Eu quero conversar com o NPC aqui e não com... Ué, eu não consigo conversar com ele. O Lighter? Vai, Lighter. Deixa eu falar com tu aí, Lighter. É, a gente não conseguiu conversar com o Lighter, mas tudo bem. Quanto que custa pra comprar o barquinho, galera? 25 golds, é. A gente tem que juntar um desse, porque pra gente sair dessa ilha a gente vai precisar. E a espada? 50. Dá pra juntar também, galera. Ah, olha só, galera. Tem mais coisas aqui, ó. Tem o Spaw Boys, Resets Status, Fruit Remove e um Fruit Notify por uma hora. Além disso, tem os busts de XP. Era isso que eu queria, cara. Vou comprar um de uma hora aqui, ó. Pra gente poder dar aquela leve zupada, né? Pelo visto, tem até de... tem um boys drop aqui também. Mas como eu não sei qual NPC que dropa coisa aqui ainda, galera, então não vou pegar esse por enquanto. E prontinho, galera. Completei as quests aqui e virei level 10, gente. Subi pro level 10. Agora eu posso fazer a missão aqui com a Sofia, cara. Então vamos falar aqui com a Sofia, ó. A gente tem que eliminar um boss, que provavelmente é aquele lá. Ó, vamos pegar aqui. E, bom, é isso mesmo. Vamos, vamos, vamos cortar esse boys aqui então, né? Será que os boys demoram quanto tempo pra spawnar? Será que esse bendite boys aqui... Ai, tá, pega! Nossa senhora! Nossa, nossa, nossa. Ele consegue sair do nosso... Da nossa sequência de soco, mesmo que a gente esteja batendo nele. Caramba, calma aí, galera. Agora a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Tá, ele usou o ataque dele. Agora a gente aproveita aqui e vamos pra cima dele. Vamos pra cima dele. Espera o nosso soco voltar. E toma. Tá, vamos ver quanto tempo que ele demora mais ou menos pra poder usar aquele ataque forte dele, ó. Que é o que ele dá um chutezão no chão. Ai, não, pera aí. Aí, ó, é esse aí, ó, é esse aí, ó. É, ele demora bastante. Eu acho que dá pra gente dar duas sequências de soco nele antes dele começar a bater na gente de novo. Duas não. Três, três, três. Vem mais uma. Beleza. Será que quatro? Não, quatro não dá, galera. É isso, vocês viram? Nossa, vamos morrer. Nossa senhora. E ele recuperou basicamente toda a vida dele, galera. É, aqui. Ai, ai, acho que eu vou morrer, galera. Que isso, que isso, ô. Os personagens aqui têm a mão pesada, viu? Vixe Maria, calmou. Vamos pra cima dele de novo. Agora a gente dá o soco e repõe um pouco. Porque eu já tô sem vida e daqui a pouco ele vai usar aquele chutezão dele aí, ó. Tá vendo? Então, vem pra cima de novo. Vem pra cima de novo. Dá pra gente dar uma sequência de três socos nele. Vamos lá. Mais um, mais um, mais um, mais um. Antes de ele usar a perna zona. E... Toma. Foi. Agora a gente foge um pouco dele. Ah lá. Ih, usou sem ninguém aí, ô, Zé. Tá doido, é? Toma, toma. Agora a gente derrota ele, galera. Só mais um, só mais um, só mais um. E... Pô, pô, pô. Foi. Easy. Como... Como precisa de respawn boys, galera? Tenho certeza que aquele boys demora um tempinho pra respawnar. Então, vamos tentar descobrir como é que a gente consegue uma fruta. E vamos comprar a nossa primeira espada também aqui, ó, galera. Vamos comprar essa espadita aqui, ó. Ó ela só. Clássica e katana, galera. Compramos ela aqui. Beleza, maravilha. E vamos comprar aqui o... O barco, né? Pra gente poder sair daqui dessa ilha, né? Futuramente. E além desses dois, galera, vamos comprar esses pose... Esses long pose aqui também, ó. Não, pera aí. Eu quero... Agora eu quero conversar com o long pose, não. Ah, meu Deus. Agora eu tô conversando com ele. Sendo que das outras vezes eu queria conversar com ele, mas não conseguia. Tá. Compramos aqui o shells pose, né, galera? Que vai levar a gente lá pra... Pra shellstown, provavelmente. E vamos comprar aqui o pixel pose. Que provavelmente deve ser essa ilha inicial aqui. Eu provavelmente não tô no level de saída aqui, galera. Mas a gente vai spawnar o nosso barquinho. Ué. Mas eu não entendi. Eu spawno meu barco aí, cara. Tá falando que eu não tenho um barco pra ele spawnar. Mas eu tenho um barco. Calma aí. Aqui tem a nossa espada. Vamos ver aqui. Itens, ó. Pronto. Deixa eu ver. Será que eu consigo spawnar? Ah, eu tenho que... Eu tenho que escolher um desses dois, tá? Vamos tirar esse aqui e colocar esse, então. Aí é só, galera. Que bonito que fica, mano. A ponta certinho pra ilha que a gente quer ir, ó. Deixa eu ver. Olha lá. Tá. Precisa de level 15. Então vamos pegar esse level 15. Ainda bem que mostra o level, né? Isso é bem legal, velho. O Block Suite aqui tem esse negócio de mostrar o level que precisa pra ir pra outra ilha. Ah, é, né, galera? Como a gente não pôu status nenhum ainda, ó. Vocês podem ver que a gente tá tranquilaço. Eu vou colocar a ponta aqui na espada, tá certo? A gente conseguiu segurar bastante ponta até pegar a espada. Então eu vou colocar uns 22 aqui. E agora eu vou colocar o resto aqui em defesa mesmo. Tá de boa. Aí, pronto. Mas olha só, a gente já tá com a Katana. E bom, pelo visto ela não tem ataque. Pelo menos não aparece nada quando a gente tá com ela. É, isso é meio triste, né? Mas tudo bem. Não aparece nenhum melee dela ou a gente tem que derrotar alguém primeiro? Tá, vamos tentar derrotar esse boss aqui, ó. Pelo visto ele deu uma bugada. Ih, rapaz, esse boss bugou, galera. É, vamos aproveitar, né, que ele bugou. Nossa, mas calma um segundo. Deixa eu ver. O soco... Nossa, ele tá tão bugado que ele recupera a vida instantaneamente. Eu não consigo bater nele direito. Tá, então... Calma, não... Não, não, não recupera a vida, não recupera. Tá, vamos lá. A gente não vai poder parar de bater nele, galera, pelo que eu tô vendo aqui, ó. Senão ele vai recuperar toda a vida. Ele tá bugadaço, cara. Meu Deus do céu. Eu tô acabado pra derrotar ele aqui. Então tá, tô quase derrotando ele, galera. Olha o tanto de hit que eu dei, velho. 94. Quase 100 hits, mano. Você é louco, cara. Mas beleza, conseguimos completar esse boom pro próximo level. Então vamos lá pra nossa Shellstown, cara. Tá meio longe, um quilômetro quase. É, galera. Pelo visto cheguei, cara. Mas eu nunca vi um barco tão ruim na minha vida quanto esse, velho. Que barco devagar, galera. Mas tudo bem. Era pra eu ter comprado a Game Pass do Strike, né? Eu acho que eu não estaria passando essa dificuldade pra chegar na ilha. Olha só. Isso aqui, esse barco aqui é tão lento quanto aquele que o próprio block switch dá, né, velho? De graça. Só que, bom, lá no block switch as ilhas é mais perto. E também... Ah, não. Eu ia falar do barco do GPO. Só que o barco do GPO aqui é sozinho. É mó rapidão, né? Só gasta muita estamina. Mas é legal. Chegamos, chegamos, galera. Chegamos aqui, ó. Oh, meu Deus do céu. Imagine se eu morro aqui pra eu voltar pra cá de barco? Mas tá, uma coisa que eu preciso saber. Onde que eu salvo meu spawn ponte? Ou não é spawn ponte? Deixa eu ver, deixa eu ver. Tem um NPC aqui, ó. Ele é pra... Eu acho que ele é pra... Ele é pra spawnar barco. Sai daqui, ó, Robin. Não quero spawnar barco, não. Vamos subir aqui a ilha, galera. Pra gente dar uma olhada no que que tem por aqui, cara. Oh, tem um NPC de missão. Tá, não é esse que eu quero. Que legal, galera. Os guardas segurando a espadinha aqui de pixel. Vamos ver pra cá. Eu quero ver o boss que tem aqui, cara. O boss, o chefão. Porque, ó, tenho certeza que esse sword me não é o chefão, velho. Cadê? 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 Eu quero ver como é que ele tá. Se ele tá da hora, velho. Provavelmente é o mão de... O mão de machado, né? Aqui, ó. Será que é aqui? Tem uma quest aqui, ó. Tá vendo, ó. Level 45, meus parceiros. Deve... Uh, é aqui? Meu Deus, cara. É aqui mesmo. Oh, que legal, galera. E ali perto tem o Zoro. Ai, meu Deus, ele me atacou. Ah, tá. Eu jurei que ele ia me atacar. Ele veio pra minha direção na hora. Mas olha só, galera. Tem o Zoro aqui, ó. Civilian. Como assim, Civilian, cara? Botar ele como civil, sendo que ele é um pirato. Na verdade que não. Aqui ele é um caçador de piratas, né? Deve ter alguma missão que a gente liberta o Zoro, galera. Bem... Mano, tá muito bem feito esse cara, velho. Olha que bonito. Bacana, galera. Tu balaco, baco, velho. Vamos sair daqui, então. E olha só, galera. Achei o sword aqui, ó. Deixa eu começar aqui com o Loro pra gente ver o que ele fala aqui, ó. Ah, aqui, ó. Vai salvar o spawn aqui, cara. Meu Deus, que legal. Tá, mas cuidado pra não tomar copyright, hein. Mas tudo bem. Vamos ver, ó. A gente tem o Log Pous aqui pra próxima ilha, que eu ainda não tô interessado em comprar. Tem aqui a Clássica T-Less, que eu acho que é... Não, essa daqui é que a gente tem a Clássica Katana. Mas tá, além dela tem a Katana normal aqui, galera. Uma nova, ó. Que custa 200 de gold, meu Deus. E além disso, a gente tem um barcão aqui, ó. Que é o Caravell. Esse daqui eu tenho que comprar, hein. Mas tudo bem. Deixa eu conversar aqui com... Não, peraí. Não, não. Quero conversar. Quero conversar com o NPC. Agora eu não consigo conversar com ele. É incrível. Converse comigo. Ah, o quê? Não dá. Deixa eu falar. Opa, parece que tem mais uma loja aqui, galera. Ah, mas aqui deve ser pra mudar o estilo do nosso personagem, né. É, provavelmente. Eu não quero não, não quero não. Assim eu tô bom. Mas, bom, galera. É isso, cara. O jogo tá aí. Eu não descobri como é que pega uma fruta ainda. Se tem hack do armamento, da visão. Mas isso tudo aí, ao longo do tempo que eu vou jogando, o pano, eu acabo descobrindo, tá certo? Então, bom, eu vou jogar mais e vou upar mais. E quando eu tiver mais e mais forte, eu trago um pouquinho mais de vídeo pra vocês. Se vocês quiserem, né. Então é isso. Tchau.